E gente, olha, uma operação integrada entre as polícias civil e militar foi realizada na manhã de hoje na cidade de União dos Palmares para prender os autores do assassinato de Jadson Belo Claudino, jovem de 19 anos. Esse assassinato bárbaro ocorreu no município de Branquinha em setembro de 2020. O delegado, doutor Igor Diego, ele nos enviou um vídeo falando sobre esse caso. Bárbaro, terrível e covarde. Acompanhe aqui no fenômeno, delegado. Na manhã de hoje foi realizada uma operação conjunta entre as polícias civil e militar na cidade de União dos Palmares com o objetivo de prender dois suspeitos de terem praticado um crime de homicídio na cidade de Branquinha, cuja vítima foi Jadson Belo Claudino, de 19 anos de idade. De acordo com as investigações, esses dois suspeitos tiveram a informação de que a vítima conhecida por Jadson estaria levando informações da localidade que é dominada por uma facção criminosa para outra localidade dominada por outra facção criminosa na cidade de União dos Palmares. Diante dessa situação, os dois indivíduos abordaram o Jadson, colocaram a arma na cabeça dele, fizeram com que ele entrasse no carro que pertence a ele e mandaram ele dirigir o carro até uma estrada de terra que faz divisa entre as cidades de Branquinha e de União dos Palmares. Ao chegarem nessa estrada de terra, eles mandaram a vítima descer do carro e amarraram o pescoço e as mãos da vítima com arame farpado. Diante dessa situação, determinaram que a vítima confessasse que estava levando as informações para outra organização criminosa da cidade de União dos Palmares. A vítima, diante daquela situação, confessou que estava levando as informações e os dois suspeitos, além de ter confessado, pediu desculpas. E os dois suspeitos disseram que o ato era muito grave para desculpar. E diante dessa situação, mandaram a vítima se ajoelhar ao lado do carro dela e efetuaram dois disparos de arma de fogo na cabeça. Os suspeitos fugiram por dentro dos matos, uma vez que era uma estrada de terra pertencente a uma fazenda na zona rural de Branquinha, e fugiram. E depois dessas investigações, foi concluído o inquérito com a prisão desses dois suspeitos. O crime ocorreu em setembro de 2020, do ano passado, e os suspeitos têm 23 anos e 18 anos. Agora, o inquérito será encaminhado para o Poder Judiciário e esses dois suspeitos serão encaminhados para o sistema prisional da capital do Estado.